Pronto galera de volta com a nossa programação exclusiva do YouTube Estamos apresentando pra vocês já o nosso quarto bloco O nosso programa é Esquadrão Play Music Onde todos estão reunidos em um só lugar ouvindo a melhor música viu Vamos para o primeiro pedido musical mas vamos falar com toda essa galera mais uma vez né É a Rose do som, já já vou tocar a música pra vocês viu O Elias diretamente de Salvador Bahia tá sintonizado com a gente E meu coligado Iago Lemus, um abraço pra você viu meu brother Deixa eu ver Rebeca né, ela que mora em Aratuípe e Nazaré Também tem o Cássio Valadão diretamente de São Paulo, capital nosso amigo roqueiro Com ele também tem o meu amigo Ramon que eu conheci lá em Parafuso, Camaçari, Bahia Vitória um beijo pra você minha prima linda, minha maravilhosa, minha amiga Ela que mora em Parafuso, Camaçari Deixa eu ver Gustavo aí de Aratuípe tá conectado com a gente Sintonizado também, minha cunhada maravilhosa, minha diva Marceli, ela que mora em Simonsílio Bahia, ela que curte muito Pablo viu O Gé Anderson né, o Gé Anderson Lemos Primo de Paulinho Lemos aí de Salvador Mas ele mora em Aratuípe também Entre Salvador e Aratuípe O Gabriel de Cremilda conectado com a gente A Josiane né Josiane, a Maria e o Luiz né Josiane, Marinho, Maria, Clara e o Luiz E toda a galera de Nazaré das Farinhas A Marina de Aratuípe, minha amiga Deixa eu ver, tem o Cássio de Jequié, Bahia Sabrina de Cotia, São Paulo Deixa eu ver aqui por fim Também tem a Rai Nosso amigo Rai de São Luiz, capital do Maranhão O Dominique de Alagoas, o Eduardo né Ele que mora em Santo Estevão O Anderson de Milagres Lá em Chapada Diamantina E por fim aqui, meu coligado maravilhoso É o Léo Cruz de Feira de Santana E o Douglas de Pernambuco E o próximo pedido musical né É o nosso primeiro pedido musical dentro do nosso quarto bloco Do nosso programa Esquadrão Play Music Uma hora de música É minha prima maravilhosa, a Kine Ela que mora em Maragos de Pinho né Bahia, ela pediu a música da cantora e diva Isa né, talismã Vamos curtir música Música boa, toca aqui Exclusividade Virtual FM A conexão perfeita da sua música Quando a intimidade chega Ir embora é uma opção Permanecer também Escolher ficar É pra quem entendeu Que a verdadeira magia não está no destino Aliás Não há destino Só existe eu e você O resto é poesia Pra nosso amor Pra nossa dor Pra nós Meu talismã Ei, você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Depois do que aconteceu Só sobrou nos dois Agora é só você e eu Só viajar Só viajar Quem quer que o passaporte Cê me leva pra qualquer lugar Sem hora é pra voltar Sem hora é pra voltar Sem hora pra voltar Sem hora pra voltar Esse amor ninguém supera Seu contato é uma novela Seu contato é uma novela O que é nossa luz Quando os boleto vem ficamos sem o puto Mas se a gente tem amor A gente tá no louco Um pagodinho pra esquecer Ouvindo SPC Um funk Eu e você Um dog Você é a coisa mais perfeita Feita nesse mundo É complicado Perfeitinho Tipo Raimundo É assim Dias de luta E dias de glória Só os loucos Sabem o que a gente faz Em um segundo Nosso amor Ninguém supera Seu contato é uma novela O que é nossa luz E se cortarem a luz A gente vai jantar A luz de velas Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Gente, chegou aquele momento especial É momentos das antigas Esse quadro Novo, né? Dentro desse programa Também novo Não é isso? Vamos curtir Música boa Sucesso implacável 2002, né? Mas como dizem As mais lindas Que esse CD Foi roubado Da banda Calypso Foi gravado Pela banda Companhia do Calypso Mas enfim Esse mistério Até hoje Ninguém nunca revelou Então vamos curtir Mil e uma noites E banda Calypso O sucesso das antigas Virtual FM A conexão perfeita Da sua música Toca DJ Quem sabe nós dois Queríamos tudo Pra recomeçar Será que você Sonho com você Um dia pertinho de mim Quando se ama alguém Não é bem fácil controlar Dá vontade de querer Com esse amor que dá Mil e uma noites Termina a vida Se ama Dentro do meu quarto Na minha cama Fica o sol Pensamentos vão e voltam E me fazem sofrer Quando durmo Sonho com você E a me dizer Me vai embora Para nunca mais Desaparecer Eu grito Não 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 se vá Não 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 se vá Não 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 Sonho com você um dia perto de mim Quando se ama alguém não é bem fácil controlar Na vontade de querer com esse amor ficar Mil e uma noite terminar a vida é seu amor Dentro do meu quarto na minha cama fica o sol Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer Quando fumo o sonho com você ia me dizer E vai embora para nunca mais aparecer Eu grito não, 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 não se vá Não, 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 não Não, 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 não de YES Por isso aí galera, estamos apresentando para vocês um novo programa Esquadrão Play Music, uma hora de música Uma hora de grande sucesso, melhor da música nacional ou internacional Toca aqui na virtual exclusivamente pelo Youtube Vamos falar com toda a galera no quadro mais famoso É o Hora de Prestígio Onde a gente fala com a galera da Bahia, do Brasil inteiro Até o pessoal de Barcelona, meus brothers, viu? É o nosso amigo Jade, se está conectado com a gente Ele que mora em Simonsírio, eu vou falar aqui bem rápido, viu? Em menos de dois minutos professora Marília, minha diva de Aratuípe, Elzevi, também de Aratuípe Débora da Terra Santa o Celso, né? de Rafael Jambeiro, Bahia, tá conectado com a gente sempre e meu coligado, Marcelo o Marcelo José, também tem um Jeppe, tem um Vini do Ceará diretamente do Ceará, o Cássio aí do Jeppier que uma vez pediu a moça da Lerigada o Victor Santos de São Cristóvão Salvador, Bahia, né? São Cristóvão que é barra de Salvador o Carlinhos, primo de Paulinho Lemos deixa eu ver, o Cleito que é o irmão de Carlinhos o Joel de Aratuípe da Igreja Cristão do Brasil deixa eu ver, o Fabrício de Feira de Santana o Lucas, ele que mora em Arapiraca, Alagoas, o Brian de Salvador o Robson, filho, né? também tem um Feco, deixa eu ver aqui por fim tem o Lucas Oliveira de São Doutor Jesus o seu amigo Gustavo tá conectado com a gente, Neto e toda a galera da família Pikachu, um abraço pra vocês é o Vinícius de Lauro de Freitas que uma vez pediu a música, né? da Lana Del Rey também o Renildo, né? o Renildo Style de Salvador, Bahia e por fim Juan de Salvador e o Lucas também de Salvador Nova Sori e Salvador hoje tá dominando em geral aqui a nossa programação mas o Bruno também do Açaí compre aí no Açaí de Bruno e de Adoni, né? toda a galera aí de Aratuípe, Bahia que vende Açaí só é procurar eles, viu? o melhor do Açaí o melhor da região se fica aí em Aratuípe deixa eu ver aqui o próximo pedido musical o nosso amigo tá dando risada aqui porque eu tô falando na Aratuípe com R, né? deixa eu ver aqui o meu amigo Bento ele que mora na cidade Petrolina do bairro, né? Nova Zelá não é isso aí? acertei aqui Dom Avelau Petrolina Pernambuco do bairro de Dom Avelau deixa eu ver o nosso amigo ele pediu também a música da Marília Mendonça vamos de música a música é o que importa agora vamos lá de botão gente, presta atenção nessa letra quem que escolheu essa? que é a Marília, né? não quem que você escolheu na música com a Marília? pelo amor de Deus você traiu nada bem na moeda não conta pra ele não, gente olha a letra dessa música você é esse, né? você me pergunta por que estou assim os olhos chorando tristeza sem fim você sempre alegre e eu sem razão estou dividido entre o amor e a paixão coração bandido esse meu vive traindo você coração ingênuo é o seu todo esse tempo sem perceber eu não vou mais te esconder vou contar tudo pra você contar que beijo em outra boca dizer que já tem mais um ano dizer também que eu te amo mas gosto de outra mas decidir que assim não dá e é contigo o meu lugar me perdoa por favor vou perdoar sim, viu? paixão é só obsessão no fim quem sofre é o coração que pede o verdadeiro amor coração tava dormindo e apontou mas tá sujeito a solitar é eu acho um carudo quem fez essa música hoje o livro é bom não acontecer isso comigo, gente só esse compositor tem coragem se o homem me trair não me conta nada pelo amor de Deus eu não quero saber se me trair eu descubro coração bandido esse meu vive traindo você ai, creve coração ingênuo é o teu todo esse tempo sem perceber e eu não vou mais te esconder vou contar tudo pra você contar que beijo em outra boca dizer que já faz mais de um ano dizer também que eu te amo mas gosto de outra mas decide que assim não dá que é é isso aí Marília Mendonça o melhor do sertanejo brasileiro gente, deixa eu fazer uma correção aqui é o Beto, viu? o Beto, ele que mora em Petrolina Pernambuco eu falei, Bento, não é isso aí? é... eu quero mandar mais uma vez um abraço todo especial pra galera da família Pikachu diretamente de Aratuí para todo o Brasil o melhor do açaí também quem vende é o meu amigo Bruno e o Adoni, né? deixa eu ver o Adoni Leone acertei aqui o nome deixa eu ver toda a galera de Aratuí mais uma vez representando e o próximo pedido musical é do meu amigo Samuel também de Aratuí ele que é do mercado de filhinha dona filhinha ele pediu a música Melhor Eu I que canta o grupo de pagode carioca menos ou mais conhecido pelo jogador Neymar que fez uma publicação no Instagram aí essa banda ficou estrondou viralizou aí na internet vamos de música a música não importa já já eu falo o nome daqui da galera, viu? Manoel um beijo pra você, viu? Manoel que mora na cidade Araçais, Bahia é isso aí ela pediu a música aqui agora já já eu toco pra você não tô entendendo direito a sua música, viu? mas vamos deixar de papo vamos de Virtual FM a conexão perfeita da sua música falar de amor, meu velho aqui é uma mão da boca a gente não pode fugir disso não tem jeito, né, cara? a vida de todo mundo é assim vamos embora tudo bem vai ser melhor só você nasce pensando bem no lugar existia o nós sem conhecer a gente eu vou ler pra ter reinar a dor não era só comigo que você ficava foi tão difícil ter que eu chegar tudo isso foi ilusão todo esse tempo eu tô te em vão é difícil ter que a gente tá lá meu coração ele não deixa não se faz bobo não tem jeito não só a vida pode explicar que o quê? talvez a gente se encontrou na hora errada eu penso na música eu penso na animada eu não a gente não consegue dizer nada nem o quê? a querer talvez a gente se perdeu pelo caminho eu penso no teu lado eu me sinto tão sozinho e agora a gente não consegue dizer nada nem o quê? amém melhor eu ir tchau melhor o final melhor assim com vocês a ilusão a gente a gente não consegue dizer nada melhor eu ir melhor eu ir tchau melhor o final melhor assim essa é uma chuta chegou aquele momento proibidão vamos de funk vamos de batidão carioca o Vic o Vic o Vic de Salvador ele pediu a música do DJ Rick senta na cabeça não é isso aí e é também a música do Atravesti junto com o maestro Tieta aqui o grupo LGBT caiu mais sempre também reina aqui aqui toca de tudo tem música de todo tipo tem de ópera tem música árabe toda a galera do Oriente Médio tem música do K-Pop desses meninos do BTS do Big Bang também da galera do God 7 toda a galera toca aqui Black Pink e até Ariana Grande Norte-Americana toca aqui imagina até Gal Costa sucesso um placado da música brasileira por aqui toca isso é você pedir e a gente toca pra vocês o nosso amigo o Vic pediu o funk proibidão vamos nos deixar de papo vamos de música música que importa o barulhão da foda que nós tá metendo você é pá 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 na sua bunda na buceta é ela dança ela dança demais que que isso essa menina é diferente sa a bunda juntinho com a best friend desce a bunda junto com a best friend que que tá bunda junto com a sabete friend foi no evento ela tá bem plena toma duas jacksulta os menino mala muito brota cê tá convidada papagaio tá tranquilo no setor não passa nada quer ganhar presente toma pavagaba toma pavagaba toma pavagaba quer ganhar presente toma pavagaba pelo lá no modo avião sei que pergunta todo e rezar quer ganhar presente toma pavagaba stalkeei a novinha vi que ela segue o pai trombei ela na esquina no portão roubando wi-fi chamei pra trocar ideia MC que é bom de papo fechei o olho e quando abri ela já tava no meu quarto sentando pra caralho quicando pra caralho só passa a mão no boneco que a cabeça vai pro ar sentando pra caralho quicando pra caralho só passa a mão no boneco que a cabeça vai pro ar cheia de planos pra 2019 deixa de ser e aí estamos apresentando pra vocês dentro da virtual fm exclusividade do youtube música boa a programação aqui é de zoeira então vamos relembrar aqui o nome da galera rapidinho só pra fazer um momento retrô pra vocês que sempre pedem seus nomes aqui anunciar o felipe wonder né o dj felipe wonder diretamente de salvador bahia só é contratar ele viu qualquer coisa pega o contato dele dentro do meu instagram é o ui né e ui gabriel tá conectado com a gente o tiago tito toda a galera de salinas deixa eu ver aqui o helson goys de santo vão de jesus o joão de laura de feitas tá conectado com a gente a geovana o leo da cascaleira aí o igu maico o alan toda a galera da cascaleira bairro aí de aratuípe david chagas de sergipe o marcelo mota de salvador o osto maia de são paulo o fábio da cidade aporá também tem o fábio de nas abedas parim viu é aporá que fica é o interior da bahia né fica pertinho de bons dias da lapa aporá o reinaldo de nova soure bahia o ricardo de mutuípe bahia o nilton é oliveira ou é nilton oliveira ele que não sei se ele escreveu certo aqui nilton oliver ou é oliver ou é oliveira ele que é tatuador de santo antonio de jesus e por fim aqui taironi do bairro da barra né em salvador bahia e o próximo pedido musical aliás não é vamos para o quadro o intercultural o melhor da música global você curte ópera você curte rock e roll do norte americano até a música mas vamos para um sambinha brasileiro aliás não vamos para o continente do continente africano vamos curtir uma música aí que é de uma cantora diva negra maravilhosa da áfrica depois vou colocar o nome dela aqui na sequencia na telinha vamos curtir pata pata mamãe e mamãe e mamãe se a mantecó e os o o o Música 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 In the jungle, the mighty jungle The lions sing tonight In the jungle, the mighty jungle The lions sing tonight Música 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 Música